Olá, a saúde, as políticas públicas para as mulheres com deficiência, a luta de uma mulher com HIV e em prol de muitas outras mulheres soropositivas no estado do Paraná. Esses são assuntos do Cidadania que começa agora. Com o objetivo de inserir e de fortalecer as políticas públicas que garantam a acessibilidade de mulheres com deficiência aos serviços de saúde, foi realizado nesta semana um encontro que deve levar propostas para a 4ª Conferência Nacional que ocorre no próximo ano. Pois estes e outros assuntos começam a ser discutidos agora no começo do programa com duas integrantes do grupo das inclusivas. Está conosco a Lisa Sensi e também está conosco a Cristina Mazui. Sejam bem-vindas, meninas. Prazer em recebê-las aqui no Cidadania. Obrigada. O que ainda falta, porque há pouco tempo foi promulgado o Estatuto da Pessoa com Deficiência. O que ainda falta garantir nesse item, políticas públicas de saúde para as mulheres? Eu acredito que falte mais políticas públicas para a mulher com deficiência, porque no mercado de trabalho, na saúde, em qualquer dessas áreas, a nossa política pública para a mulher com deficiência, ela é sempre mal fadada. A gente passa por muitos problemas quando uma mulher tem que ir ao médico, tem que ir ao ginecologista, a gente não tem um acesso, entendeu? A gente não tem uma maca acessível, a gente não tem um atendimento acessível. Então, por isso que a gente está levando agora essas propostas, como houve a conferência agora, quinta passada, sobre propostas de igualdade e não discriminação da mulher com deficiência. Porque no mercado de trabalho e na saúde, ela é ainda muito discriminada. Como é que está sendo o debate, até no grupo de vocês? É, bom, no grupo os debates são bem interessantes, porque trazemos inclusivas de várias peculiaridades, temos deficientes físicas, deficientes auditivas, deficientes visuais, apoiadoras, enfim. Então, essa discussão, ela é sempre muito rica de considerações e experiências diferentes que são passadas por mulheres cadeirantes, assim como a diferente, a experiência passada por mulheres surdas, que não tem acesso à comunicação, porque a rede de saúde não está capacitada, a comunicação em libras, que é a segunda língua oficial do nosso país. E também as diferenças de necessidades que têm as mulheres com deficiência visual. E o que as inclusivas se propõem a trazer o protagonismo dessas mulheres, com ou sem deficiência, com as suas diferenças, para que tenham o acesso. Então, se percebe que, embora ainda faltem políticas, as que já existem, elas estão com falta de informação para a rede, de capacitação para a rede de saúde, porque não adianta ter a política, ela não ser efetivada. Ela precisa ser efetivada e uma das formas de efetivar é capacitar os profissionais da saúde e pessoas relacionadas que vão atender essas mulheres com deficiência em qualquer esfera. Tanto nos atendimentos de postos de saúde, consultórios, como no mercado de trabalho e instituições de ensino. Então, parte-se do pressuposto, uma das discussões do grupo é justamente isso. Tem a legislação, tem... Quem é que pode participar do grupo? Desculpe eu te interromper, mas quem é que pode participar? Vocês são quantas? Como é que está funcionando essas horas? Somos em sete, por enquanto. Sim, somos em sete mulheres, né? Mas está aberto a outras mulheres que queiram participar. Em sete aberto, a gente tem três mulheres que não têm deficiência e que nos acompanham, né? Nós temos o apoio do Coletivo Feminino Plural, que são políticas voltadas ao feminismo, né? E a gente se encontra toda quinta-feira de cada mês para discutir o que a gente avançou, o que a gente conseguiu, o que falta ser feito, né? Que são muitas coisas, né? E o nosso grupo, ele é originário desde o ano passado, no dia 28 de março, onde a gente fez um seminário de políticas públicas para mulheres com deficiência. O que tu vai falando e eu vou te mostrando aqui do... E são propostas, né? Onde a gente pede promoção de pesquisa, garantir acessibilidade em locais públicos, privados, né? A gente mostra também como capacitar agentes, aonde está o foco do problema, aonde a gente pode chegar e ajudar, né? A gente se propõe a ter acesso até aos órgãos públicos, né? Para demonstração, né? Porque nenhuma acessibilidade é feita se não tiver alguém com deficiência para ensinar, para mostrar. Nada sobre nós sem nós, né? É verdade. E a acessibilidade ao ambiente, né? É que eu acho que não são as pessoas, a questão de... Quer dizer, deficiente é o ambiente melhor, né? E não as pessoas, porque para ter isso... Sim, ela mudou o conceito de pessoa com deficiência, retirando da pessoa e passando para o ambiente externo. Porque se ele estiver adequado, todas as pessoas podem usufruir. Por isso, no final do mês passado, agora de julho até, em Brasília, através do Ministério da Mulher, né? Foi criado um grupo. Um grupo que vai atuar e que vai debater essa ideia. Vai haver uma interação do pessoal daqui com esse grupo, um grupo de trabalho para debater mais essa questão de saúde da mulher com deficiência? Sim, tu tratas da portaria 1080, isso? Eu acho que sim. Sim, é a portaria 1080. Isso, essa portaria, ela cria esse grupo de trabalho e, pelo que podemos perceber, tem 13 representantes, seria esse grupo. É a Secretaria de Direitos Humanos, de Política para as Mulheres, da Presidência e o Ministério da Saúde. Isso, o Ministério da Saúde. Então, o acesso para fazer parte desse grupo é através das Secretarias de Políticas para as Mulheres, que vão indicar seus representantes para fazer parte deste grupo. Então, para a sociedade civil, tem que estar inserida em uma dessas secretarias, ou, como diz ali na portaria, convidados, entidades públicas e privadas ou especialistas, como seria o caso de chamar as mulheres com deficiência das organizações para que participem. Porque essa portaria, ela tem cinco propósitos ali, né? Que é a implementação de ações, o acompanhamento dessas ações, a visibilidade e protagonismo das mulheres com deficiência, o acesso à informação e também um relatório, balancetes semestrais das ações que estão sendo implementadas. E com relatório final, inclusive. Tem diferenças, por exemplo, claro que o Brasil é muito amplo e alguns estados já estão mais adiantados, creio eu, né? Outros, assim. Como é que vocês classificam? Como é que é a realidade aqui no Sul? Se temos realmente um desafio muito grande, muitas coisas a serem mudadas ou até já evoluímos um pouco? Eu acredito, sim, que a gente tem muito a evoluir, né? Que o Sul aqui do país, ele tende a crescer, né? Ele quer levar adiante, né? Claro que precisamos do apoio, precisamos, claro, do apoio de todo mundo, né? Para seguir em frente. Mas as inclusivas estão aí, né? Se o pessoal quiser nos chamar, claro, para poder participar desse grupo de trabalho, né? E, claro, as inclusivas vão com certeza querer participar, porque é um marco importante para nós. Sim, mas a experiência é muito grande para ser trocada também, né? Da parte de vocês. Sim, toda consultoria, as experiências diferentes de cada uma das inclusivas, como eu te disse, tem umas quatro deficientes físicas, duas surdas, duas deficientes visuais. E mulheres que estão tomando a frente. Eu acredito que no interior do Estado também hajam grupos que estão se organizando ou ainda precisam? Nós estamos fomentando para que isso aconteça, né? Seja via... Às vezes se chama a atenção das mulheres através do esporte, através de uma receita de culinária que tu acaba encontrando com outras mulheres, um evento que alguém foi, e a gente acaba conhecendo mulheres com deficiência de outros lugares. Isso tem acontecido bastante, inclusive, através do esporte. Como é que é? Por favor. O convite da conferência foi esse. A gente chamou conselhos do interior do Estado, de todas as áreas aqui de Porto Alegre, do Estado, do Rio Grande do Sul, para tentar juntar, para a gente se unir mais. Porque somos em nove, dez, mas queremos mais, queremos... Até porque a luta é bem grande. Sim, a gente quer que sejam atendidas em todo o Estado, as mulheres todas gaúchas. Qual é que é a agenda de vocês agora? Até a conferência tem muitos outros encontros, além desses encontros mensais? Encontros mensais e participação efetiva. Um que eu estou me lembrando agora, a Lisa pode complementar depois, é a Semana Estadual das Pessoas com Deficiência. Essa é a 21ª Semana Estadual e 19ª, se não me engano, Semana Municipal de Porto Alegre. Porque é quando? Sempre ocorre de 21 a 28 de agosto, todos os anos. É também a Semana Estadual, a Semana Nacional, só que eu não sei que ano da Semana Nacional. A Estadual, eu sei que é a 21ª e a Municipal, Porto Alegre, é a 19ª. Cristina, é dentro disso aí que tem a 21ª Semana Estadual das Pessoas com Deficiência da Guerra do Rio Grande do Sul e o 4º Seminário de Inclusão do Tribunal de Justiça do Estado? Isso. O que está planejado para essa data? Bom, esse 4º Seminário de Inclusão do Tribunal é uma das atividades da Semana Estadual, da Programação Oficial, que é feita com várias outras entidades de governo do Estado e ao que me compete, porque as inclusivas são muito variadas e nós temos três inclusivas servidoras do Judiciário, dentre elas eu. Então, através da Assessoria de Gestão e Qualidade, a qual eu sou consultora especializada em inclusão, nós estamos promovendo esse evento e chamando as inclusivas na programação. É um evento ao qual eu quero convidar. E você chama onde? Na página de vocês, aquela do Facebook? Também será chamado em todos os meios de comunicação e redes sociais, tanto das inclusivas como do coletivo, como vai sair uma matéria também no site do tribunal e no informativo, está chamando o pessoal, porque nesse evento, ele acontece dia 26 de agosto, a partir das 13 horas, no Palácio da Justiça, na Casa do Judiciário, vai ter ali um e-mail para a inscrição. As ações da qualidade de vida através do lazer para o trabalhador, com a Lisiane e Borda Mendoza, modalidades de esporte paralímpico oferecidas pela Associação de Cegos, apresentação de Sanseis de Judô, atividade coordenada por eles e também o projeto Pelhando pela Inclusão, que é de música, né? Isso. E juntos e misturados, homenagem aos colaboradores com deficiência do Poder Judiciário Gaúcho. E tem ainda a participação do grupo Inclusivas, voltado a ações em prol das mulheres com deficiência. E finaliza com uma apresentação musical, artística, de um artista deficiente visual, que é a Luan Richard. Então, a gente pretende fazer uma tarde muito gostosa, mostrando para as pessoas que não têm deficiência, quantas coisas legais que as pessoas com deficiência de dentro e de fora do Judiciário, porque a Casa do Judiciário é de todos nós, recebendo, a abertura vai ser feita pelo juiz corrigedor, responsável pela qualidade, secretário executivo, doutor José Luiz, e que tem recebido esse trabalho. E tudo a gente ainda vai falando disso aí. Mas voltando aqui agora um pouquinho à questão de saúde, Elisa, assim, tu falavas na questão da acessibilidade, especialmente dos postos de saúde, o atendimento ao SUS, tudo. E o grupo de trabalho, as pessoas que trabalham, elas têm um preparo para isso? Muito pouco, muito pouco. A gente vê, nota, chega em locais que eles... Se tem uma rampa, a rampa não é bem feita. Se tem um atendimento que seja para a mulher, aí para a cadeirante não tem acesso. É bem complicado. Portas estreitas, não tem toalete adaptado, é bem complicado. E as pessoas que recebem, assim, as pessoas que recebem, elas estão qualificadas, elas estão preparadas? É, eu ia entrar justamente nessa questão da comunicação, que com as mulheres cegas e com as mulheres surdas, é como se elas não existissem. Se fala com o acompanhante ou com o intérprete, que é uma coisa absolutamente sem cabimento. Se fala gritando com a mulher surda ou com uma mulher cega, ou se fala com a pessoa que está acompanhando, que muitas vezes só se dispôs a ir ali acompanhar, mas nós todas queremos ser vistas. Mas isso é de uma forma geral, a gente fala de saúde pública, mas mesmo em planos de saúde, por exemplo, tu acha que as pessoas já estão mais preparadas, mesmo com planos de saúde? Muito pouco. Muito pouco, não. Ainda falta muito, muito. Porque eu já cheguei em espaços de, assim, de clínicas com planos de saúde que não tinham espaço suficiente para a cadeira passar para o médico poder atender. É verdade. Para ter uma ideia, um consultório que eu ia muito, eu me consultava, ele, ou tu entra e tu não fecha a porta. Se tu entrar até o fundo e tu não consegue voltar. Então, é complicado, né? E estruturalmente, as macas, como eu havia lhe dito, né? A forma com que a mulher com deficiência é tratada ainda, né? Área de trabalho, área da saúde, a gente tem muito a crescer ainda. Eu acho que a gente, o grupo, inclusive, ele quer isso. É o empoderamento da mulher com deficiência, é que a mulher vai em busca de mais políticas públicas, de mais acessibilidade. E a gente tem a coordenadora Carol, uma grande mulher. Cria o filho, né? Passa o maior trabalho quando o filho tem bronquite. Então, a gente vê que a estrutura de quem atende, da SAMU, dessas ambulâncias, ainda ela é muito deficitária. E aí, ela acaba sempre com o sofrimento, né? Por ela estar numa cadeira e por não ter acesso a uma perspectiva melhor. A gente imagina uma pessoa com cadeirante, né? Chegar já numa clínica de saúde, já é problemático. Por exemplo, pessoas com baixa visão, tu ouve relatos, pessoas cegas ou com baixa visão, também tem as suas peculiaridades e também deve ser bem... É bastante complicado, porque nós que temos baixa visão, temos vultos ou alguma definição de imagem, então, geralmente a pessoa que nos atende pensa que a gente está enxergando. E a gente até está, mas não exatamente o que ela pensa que a gente está enxergando. É, exatamente. Então, há desde atropelos em vidros, portas, enfim, sem contraste de cores, sem nenhuma sinalização, coisas que, às vezes, os cegos conseguem identificar antes em razão da bengala. E como a gente ainda enxerga, a gente não tem a necessidade de usar a bengala o tempo todo, senão parece que a gente está se fazendo de cego, mas não é isso. A gente ainda tem uma definição de luz, de imagem, então é bastante confuso, assim, para as pessoas o atendimento, né? Que a gente procura trabalhar isso nos treinamentos, mas é basicamente aquilo que eu te falei, a questão atitudinal. A gente consegue chegar na clínica, a gente consegue subir o degrau, que não deveria estar ali, mas quando a gente chega no lugar, a atitude da pessoa em falar com o acompanhante, no caso dos cegos, é mais ou menos assim. Tu pode perguntar para a Liza se ela quer suco de laranja, tá? Aí a Liza vai responder, diz para ela que eu gosto de suco de laranja, tá? E com o surdo, então, é pior ainda, porque as pessoas começam a gritar, gritar, e ninguém sabe libras. A gente tem procurado fazer isso, capacitações e libras. Bom, todas essas discussões agora, né, que já houve agora durante essa semana e que vão ocorrer ao longo dos próximos meses, e aí na Semana da Pessoa com Deficiência, no grupo Inclusivas, que procura no Facebook, Inclusivas com dois S, né? Entra no grupo do Facebook e pode interagir com as meninas, que vai interagir com as meninas lá. E o grupo é com S ou com dois S? Dois S no final. Dois S no final. Isso. Por já ter uma outra... Tá, mas no Facebook vai lá, encontra as meninas, tem toda a agenda delas, tem todo um material que elas vão, esse material que elas nos trouxeram aqui, inclusive a agenda dos próximos encontros, para as pessoas que estão aí no interior do estado para poder interagir, quem sabe formar o grupo aí e discutir outras ideias. Claro, e excelente. Porque a gente falou de poucos assuntos, eu tenho certeza que o desafio é muito grande. É muito grande. Muito maior desse que a gente falou, mas com certeza vai ser, né? Vamos pensar numa sociedade melhor, vamos ser mais otimistas. Com certeza, a gente espera isso. Gurias, muito obrigada pela vinda de vocês hoje aqui, sucesso aí, continue. Obrigada. E nós fazemos um breve intervalo e já voltamos. Hoje, a advogada trabalhista Marilinda Marques Fernandes fala sobre a situação da atual desaposentação. Esse já é um direito do cidadão? Vamos conferir. Então, vamos falar agora de um tema que está assim na ordem do dia. Depois que foi publicada a medida provisória 676, em 17 de junho, que estabelece a possibilidade do trabalhador com 35 anos se homem ou 30 anos se mulher, se prefizer a fórmula 95 homem e a fórmula 85 mulher, idade e tempo de trabalho, tempo de contribuição, ele pode aceder à aposentadoria no valor de 100% do seu salário de benefício. Isso colocou muitas dúvidas às pessoas, porque muitos dos trabalhadores se aposentaram e se aposentaram não muito bem, porque eles foram vítimas do fator previdenciário. Contudo, tem muito trabalhador que se aposentou ao abrigo da legislação anterior, à fórmula 8595, que agora é vigente no país, e continuou trabalhando, continuou contribuindo. E muitas vezes ele diz, mas eu contribuo para quê? Então, agora que há esta possibilidade de ele melhorar a sua aposentadoria, de ficar sem o fator previdenciário, de ter direito a 100% do seu salário de benefício, muitos trabalhadores estão pensando em entrar no judiciário no sentido de se poderem desaposentar. A desaposentação, ela é possível? Como está a desaposentação neste país? Bem, a desaposentação continua sendo uma matéria que lança muitas dúvidas, mas se tem perfilado o Superior Tribunal de Justiça no sentido de decidir que é possível a desaposentação e que a pessoa desaposentada pode requerer uma nova aposentadoria. A matéria continua sob júdice junto do Supremo Tribunal Federal. Quatro ministros já votaram. Dois ministros votaram no sentido de que não é possível as pessoas se desaposentarem porque é um acto juridicamente perfeito. Por outro lado, dois outros ministros já se manifestaram no sentido e votaram de que é possível sim o trabalhador, que continuou trabalhando, que continuou contribuindo, que se possa efetivamente desaposentar daquele benefício e possa encaminhar uma nova aposentadoria segundo as regras novas hora vigentes. Mas, contudo, você fique bem atento. Enquanto o Supremo Tribunal Federal não decidir se pode ou não pode, você tem um direito hipotético, um direito que não é uma certeza. Portanto, quando você vai se aconselhar juridicamente, quando você pensa, fica cauteloso. Pense bem, deve arriscar, pode ajuizar a ação de desaposentação, mas tenha a certeza que você não tem, contudo, há certeza de que vai ganhar porque o Supremo Tribunal Federal ainda não decidiu se é possível ou não é possível, se é constitucional ou não é constitucional o direito à desaposentação. A pastoral da AIDS coopera na implementação de políticas públicas para pessoas soropositivas. Recentemente, um encontro aqui na capital reuniu coordenadores de 19 estados. E hoje nós vamos conhecer a história de vida de uma paranaense que, além da luta contra a doença, ajuda outras pessoas. Eu sou a Betano Tomazine do Estado do Paraná, coordenadora da pastoral da AIDS, Sul 2, do Estado do Paraná. Eu me enganjei na pastoral da AIDS por ser uma mulher que vive com AIDS e participava de outros movimentos relacionados à AIDS. E por ser uma pessoa da igreja, dos valores cristãos, quando conheci a pastoral, me apaixonei pelo trabalho da pastoral, que é acolher a pessoa que vive. E dentro dessa área era que eu estava presente, porque moro num município pequeno, que tem 13 mil habitantes, onde tem muitas pessoas que viviam morrendo e sendo discriminada, desprezada. E, de repente, eu, uma mãe casada, uma mulher dentro da igreja, que nunca imaginava um dia estar vivendo com a AIDS. E me topei com a AIDS. E daí, como eu vivendo e vendo a realidade das pessoas, ao conhecer a pastoral, entrei dentro dessa pastoral e que estou já há 10 anos dentro da pastoral da AIDS. E, assim, o que é importante para mim é salvar vidas. Nesses 10 anos, quantas vidas eu já salvei. Eu vivo com a AIDS há 24 anos e nunca fiquei doente de AIDS e nem outras doenças oportunistas. Por quê? Em primeiro lugar, escolhi a vida, que é o nosso bem maior. E, em segundo lugar, eu tinha meus filhos, eu tinha minha família. Lembro muito de uma frase que um promotor público nos disse. Quando alguém te discrimina, você que vive, ele é muito inferior a você, porque você fez um exame. Você sabe que tem. Você está fazendo uma adesão ao tratamento, você está tomando medicamento. E ele, muitas vezes, não fez e, de repente, vem a óbito muito mais primeiro que você. O cenário onde diversas formas de manifestação artística e cultural se fazem presentes no dia a dia. No sul do estado, com seus teatros centenários, mais de 20 museus, bibliotecas e dois jornais de circulação diária. Acompanhe agora a reportagem da TV Uquipel para conhecer um pouco mais deste polo cultural gaúcho, que é Pelotas. Monumentos, prédios históricos e muita cultura. Pelotas é o lar do primeiro teatro construído no Rio Grande do Sul. O Teatro 7 de Abril, que desde 2010 está fechado para a reforma. O 7 de Abril, então, foi inaugurado em 1833. Completou, há dois anos, o 180. Pela sua importância, tanto cultural, arquitetônica e histórica. Hoje ele é um patrimônio tombado pelo IFAM, nosso Instituto de Patrimônio Nacional. E já se apresentaram aqui diversos nomes, grandes companhias, tanto de dança quanto teatro e música. Além do 7 de Abril, o Teatro Guarani é um dos cartões postais da cidade e recebe todos os meses diversas atrações. O Teatro Guarani foi inaugurado em 1921. Foram 150 operários trabalhando aqui dia e noite, eram três turnos. Ele levou em torno de um ano e meio a construção. Então, a Carmen Miranda esteve aqui. Aí tem Dulcina Duranes, Bidussaião, Caetano Veloso, Marisa Monte. Enfim, mais de 200 artistas que se apresentaram aqui. A arte está em todos os cantos, desde os monumentos e casarões, até a arte moderna nas paredes da cidade. Além disso, artistas fazem das ruas um palco com manifestações de todos os tipos. Graças a Deus, vai fazer 15 anos que eu estou fazendo essa arte na rua. E graças a Deus, olha, tu não tem noção como é bom saber que as pessoas, que o público de Pelotas, dão valor a esse tipo de arte. O pessoal tudo recebe a gente com carinho, um abraço, né? A cidade abraça também a cultura de rua. Por isso, vários eventos acontecem ao ar livre e dão espaço para esses artistas mostrarem os seus trabalhos. Como o piquenique cultural, por exemplo, que acontece nas praças da cidade e também o sofá na rua. O cenário é forte e tende a crescer mais. Então, de uns anos para cá, mais ou menos ali desde 2010, quando começou a ter muito um circuito entre bandas daqui do Sul e também do Uruguai e da Argentina, a cena começou a crescer um pouco mais com relação ao cenário do rock, do cenário alternativo. Mas numa questão mais ampla, eu vejo que ele tem crescido bastante. A gente tem tido uma manifestação cultural com eventos de rua bem diversificados. Com certeza a cultura está presente em todos os bairros da cidade, está dentro dos centros culturais, na rua também. A gente tem hoje um movimento forte de teatro de rua. A gente vê hoje, realmente sente que a cultura transborda pela cidade. Nas ruas e dos palcos dos teatros de Pelotas, saíram artistas hoje reconhecidos nacionalmente, que levam o nome da cidade em suas obras, como a dupla Cleiton e Cleidir, com a música Pelotas. Bom, e o Cidadania termina aqui. Nós encerramos com imagens da cultura de Pelotas que acabamos de ver nessa última matéria. Então, até a próxima edição. Legenda Adriana Zanotto